Me chamaram, me convidaram, já que a gente falou tanto na internet a respeito da cultura e me convidaram pra fazer isso aqui pra falar também do posto médico de plataforma um posto que todo mundo aqui em plataforma sabe, que eu não tô mentindo atendeu a comunidade durante anos e anos a comunidade foi atendida aqui nesse posto anos e anos, nunca se deixou de atender você tava com um ferimento, você vinha aqui fazer uma sutura você precisava de uma bezeta, se eu tomava, ficava bom precisava de uma injeção, tava bem, daqui se encaminhava pra outros postos pra outros locais de saúde hoje isso aqui tá uma verdadeira bagunça, uma badena isso aqui hoje tá um absurdo eu vou entrar aqui, ó, com vocês eu vou entrar e vou mostrar qual foi o posto médico que o governo, o Jax Wagner, prometeu pra gente que até hoje não abriu vamos entrar que eu vou mostrar aqui a todo mundo como é que tá o posto médico de plataforma vem aqui comigo, pode vir vem aqui posto médico que poderia estar ajudando muita gente aí quer dizer, pare aqui rapidinho o pessoal precisa de um atendimento, tem que ir pra UPA e quem não tem carro? e quem tá dando uma dor, é, uma da manhã, duas da manhã tem que ir pra onde? se não tem carro, não tem como ir vai lá pro estado do subúrbio, pra aquele matagal entre que eu vou mostrar como é que tá o posto vem aqui, vem aqui que eu vou mostrar aqui, ó como é que tá o posto médico de plataforma é isso aqui, ó, dinheiro público olha como tá isso aqui aí, ó, como é que tá o posto médico cadê esse posto médico? não foi prometido pra comunidade? mas eu vou arrumar um jeito vir aqui pra mim eu vou arrumar um jeito de invadir de pular aqui pra gente mostrar essas imagens aguenta aí um pouquinho que eu já tô voltando já entrei, já tô aqui dentro e agora eu vou mostrar pra toda a comunidade como é que está isso aqui é um dinheiraço jogado fora que o governo prometeu que entrega esse posto médico pra gente e até agora nada só promessa e nada o que é que falta? quer dizer, quando querem atendimento manda pra UPA vem cá, bora bora olhar passo a passo como é que tá isso aqui olha pra aqui, ó olha pra aqui, ó bora, você entra aqui e vai mostrando entre, entre e mostre mesmo mostre pra todo mundo a comunidade como é que tá isso aqui ó, o povo morrendo de fome olha pra aqui, ó o povo morrendo de fome olha como tá isso aqui, ó vai mostrando povo morrendo de fome levaram luz, levaram tudo, ó como tá os consultórios médicos pra atendimento olha, até ele entra aqui, né a gente não sabe o que espera a gente aqui olha aqui essa parte filme aqui olha pra aí que absurdo tá isso aqui vem a cara vem a cara, bora bora seguir olha aqui esse corredor como tá isso é um absurdo que nós estamos vendo agora, gente olha isso, ó isso, olha pra aqui o povo morrendo, viu o povo tá tudo morrendo e olha como tá isso aqui o descaso total e agora eu vou falar não importa nem que eu saia de casa de novo nem que eu saia de casa fique trancadinho tome cuidado até pra sempre eu tenho que falar porque isso é indignação há pouco tempo minha amiga faleceu pelo dia do dia do dia do dia tá aqui, ó a ala vermelha olha tudo pra ala vermelha ó as portas tudo bonitinhas tudo machado torneira torneira que tinha que levar olha como tá isso aqui, ó olha aqui como tá isso pode fazer, né bora pra baixo como é que tá comunidade tem que olhar tem que olhar vem pra cá pra gente ver aqui tudo já pronto pra inaugurar mas vocês estão vendo fechado total essa parte aqui tá fechada vem aqui vem aqui ó pra aqui viu isso aqui ó a parte elétrica como tá, ó a parte elétrica tá aqui vamos ver como é que tá essa parte é isso, gente já demos um passeio falei o que tinha que falar o que realmente tá acontecendo com a saúde no subúrbio isso é um descaso total então vocês compartilhem pra gente mostrar ao governador como é que tá a cara do subúrbio hoje como é que tá a cara da saúde do subúrbio é isso que tem que ser mostrado tchau, tchau 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 tchau